Olá, a revista Dega e o canal Sabor e Arte se uniram para trazer um pouquinho de vinho para o dia a dia de vocês. Eu sou a Natália do canal Umami e hoje eu vou explicar para vocês os três passos de uma degustação de vinhos. Primeira parte é o aspecto visual, a gente vai olhar para o vinho e buscar algumas informações aqui. O ideal é você inclinar a taça a 75 graus sob uma superfície branca para poder enxergar através do vinho. O que a gente vai enxergar aqui? A tonalidade desse vinho, que pode nos indicar a idade do vinho, a gente consegue ver a intensidade de coloração, a gente também observa qual é o estado desse vinho, se ele está límpido, se ele está opaco. A segunda parte é a análise olfativa, a gente vai cheirar esse vinho sem ter vergonha, coloca o nariz lá dentro mesmo. Depois da primeira cheirada, a gente gira um pouquinho para liberar esses aromas, que eles liberam mais em contato com o oxigênio e cheira de novo. Essa etapa é para a gente perceber os aromas do vinho e aqui a gente está percebendo a intensidade desses aromas, se é um vinho muito intenso ou se ele é mais tímido e a gente precisa de mais tempo para conseguir encontrar o que está aqui. O estado desses aromas, se a gente está falando de fruta vermelha, é uma frutinha fresca, bem ácida ou uma frutinha já madura, bem adocicada. E aí a gente chega na parte final, que é a análise gustativa e que é a parte que todo mundo gosta, que é literalmente beber esse vinho para entender na boca tudo que ele está nos apresentando. Então, vamos beber. Primeiro, não se assustem. Esse bochecho que eu faço com o vinho na boca é super normal para a gente espalhar o vinho pela boca e conseguir perceber melhor as sensações. A primeira coisa que a gente vai perceber quando a gente prova esse vinho é a intensidade de sabores e também entender se esses sabores se repetem em relação àqueles aromas que a gente viu antes na nossa análise olfativa. A outra coisa que a gente percebe aqui é a estrutura desse vinho. Então, a gente consegue perceber o peso desse vinho na boca, que a gente chama de corpo. A gente também consegue sentir a acidez desse vinho na salivação. Então, quanto mais a gente saliva, mais ácido é esse vinho. A gente também consegue perceber a sensação de álcool, geralmente com uma queimação na garganta e no peito. No caso dos vinhos tintos, a gente pode ainda analisar o nível de taninos, a quantidade de taninos que esse vinho tem. E isso a gente vai perceber por uma secura que a gente tem na boca, uma sensação de adstringência. No caso dos espumantes, a gente consegue perceber a borbulha. Se essa borbulha é fina, se ela é intensa, a gente consegue entender esse espumante também pela boca. No caso dos vinhos brancos, a gente faz uma união desses fatores todos. Qual é a sensação, se ele é um vinho untuoso, que parece um pouco oleoso na boca, ou se ele é um vinho mais ralinho, mais ligeiro. Juntando todas essas três etapas, aí sim a gente consegue definir a qualidade desse vinho e dar um parecer técnico de se esse é um vinho bom, muito bom ou até mesmo excelente. Espero que tenham gostado. um brinde.